Notícias agora aqui da nossa região, inclusive da notícia aqui de Piuí. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem uma operação para combater fraudes no seguro de danos pessoais por veículos automotores, o famoso seguro DPVAT. As ações tiveram como alvo associações criminosas que teriam causado um prejuízo estimado em 2 milhões e meio de reais. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais em 5 cidades, entre elas Piuí, Formiga, Luz e Guapé, além da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Notebooks e celulares apreendidos irão subsidiar as investigações. Confira os detalhes na reportagem. A investigação começou há 8 meses em uma corretora de seguros na cidade de Passos. Surgiu a partir de um encaminhamento de um ofício da Caixa Econômica Federal que identificou indícios de irregularidades em documentos que instruíam requerimentos de seguro DPVAT. Então a partir daí a gente passou a identificar a natureza desses documentos e chegamos nos investigados que estão na operação de hoje. A Polícia Federal descobriu que corretores de seguros identificavam as vítimas de acidentes de trânsito e usavam documentos falsos fornecidos por médicos e fisioterapeutas para aumentar o valor que essas vítimas tinham direito a receber do DPVAT. Havia ali um conserto entre corretores de seguro, médicos e profissionais da fisioterapia para inflar os valores dos benefícios. Então, dissimulando documentos falsos, isso aumenta o valor do DPVAT. Então, a partir desse expediente, o valor do seguro era acrescido. A fraude é documental. Mil e quinhentos benefícios estão sendo investigados. A Polícia Federal acredita que pelo menos 70% estão irregulares. A fraude já causou aos cofres públicos um prejuízo de cerca de dois milhões e meio de reais. Valor que pode aumentar com o fim da investigação. Alguns dos beneficiários revelaram nas investigações que tinham ciência, obviamente, que não teriam feito, que não tinham realizado as sessões de fisioterapia. Para os corretores era um percentual estimado de 30%. Falta identificar como que era feito para os demais profissionais. Hoje pela manhã foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Formiga, Luz, Piuí, Guapé e também em Ribeirão Preto, em São Paulo, onde estava o dono da corretora. Foram apreendidos documentos, computadores e os celulares dos suspeitos. O médico, os dois fisioterapeutas e os três corretores de seguro podem responder por diversos crimes. Eles podem responder pelo crime de associação criminosa, falsificação de documento, uso de documento falso e também estelionato. As penas somadas podem atingir 14 anos.